Você tem dúvida de que o inverno já começou? Oficialmente não mesmo, só no dia 21 que a estação tem início. Mas no dia a dia tem muita gente já usando casaco, dormindo com edredom e tomando chocolate quente à noite. No comércio as lojas também já estão no mesmo clima, esperando aquecer as vendas. Quando os ponteiros dos termômetros começam a cair, mesmo que levemente, é normal ver as pessoas nas ruas mais agasalhadas. Para a economia da cidade, ponto positivo, é o momento de impulsionar as vendas de calçados e roupas. No caso dos sapatos, a saída é muito grande. O grande sucesso de todos os anos é a bota, que aparece sempre em diferentes modelos e materiais, atraindo principalmente o público feminino. Mas existem também outros modelos que são pensados especificamente para essa estação. Existem outros calçados que estão usando muito agora, que é o tratorado, está usando muito nesse inverno. Mas o forte ainda é a bota. E as pessoas já começaram a procurar as botas? Sim, a gente começou a vender botas desde o finalzinho de abril. As botas estão saindo. Mesmo que a gente não tenha aqui na nossa região um inverno super rigoroso, as pessoas começam a procurar as roupas para a estação mais fria do ano. Aqui a gente pode encontrar desde peças mais leves, uns casacos mais fininhos, até peças mais pesadas ou até mesmo uma mudança simplesmente na cor para tons mais sobres. De toda maneira, as vendas para o inverno já começaram. Nas lojas, esse momento é bem visível. Os manequins e cabides trazem suéteres, moletons, vestidos de manga comprida. Os tons mais vivos do verão são substituídos pelos terrosos do inverno. Para muita gente, mesmo que o frio não seja tão intenso, é o momento perfeito para ficar mais elegante e aderir à moda da estação. A gerente dessa loja garante que a saída é boa. Em anos passados, nós não tivemos um friozinho que nós estamos tendo em 2017. Então, esse inverno começou desde o mês de abril. Não é inverno aquele frio terrível, mas a temperatura já caiu um pouco e isso nos ajuda muito nas vendas. O que o pessoal mais costuma procurar aqui na loja em questão de roupas mais protegidinhas, mais voltadas para o frio? Então, os casacos. Os cardigans é campeão todos os anos, né? Mas assim, os casacos até pesados nos surpreendem. Porque o pessoal tem viajado para fora do Brasil e isso nos ajuda. Até mesmo eventos em São Paulo, que é um lugar mais frio. E não apenas os adultos entram nessa conta, não. Esse é o momento de vender mais casacos e calças infantis também. No caso das crianças, é difícil os pais fugirem das compras, já que a cada ano eles estão maiores e precisam de roupas novas. As grifes têm investido nesse mundo, nesse mercado infantil. Porque, por mais que não pareça, o cliente infantil é um público muito exigente, muito decidido. E as marcas têm apostado nesse universo. É isso. É isso. É isso. E aí A CIDADE NO BRASIL